Música 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 Moleque, mas vai cair água, olha Tá escuro Tome água já já, meu parceiro, já já Aqui eu acho que com umas duas horas de tempo Caminhando no ar Procurei de água, cara E a gente paramos aqui, ó Acho que toda baixada assim deve ter água lá, né Então vamos já descer mais um pouco Vamos ver se a gente acha água Sede em um ar, ó Ali tem uma mata Uma mata azul ali A gente vai em busca de água Vamos ver se a gente acha água pra gente tomar muita sede Quando a gente chegar na água lá Nós damos continuidade no vídeo Positivo? Valeu Fala galera, estamos de volta A gente está empurrado Cortando aí, ó Fechado aí O trabalho não sai saindo Vamos ver uma água aqui, ó Aqui a água Vamos lá tomar um pouco de água, tô mais seco, cara Uma água assim pra fazer Fazer aquele copinho tradicional com a paia da banana Vamos tomar uma água Vamos lá tomar uma água Vem com a poçada aqui Ai, galera, tá? E aí 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 Tchau, tchau. E aí, galera? Ah, água frinha. Só o filé. Daqui a pouco nós vamos tentar voltar de novo pra casa. Olha só aí, galera. Águazinha aqui. Cachoeirinha ali, galera. Água limpinha, bonitinha. Positiva. Olha só que maravilha. As coisas de Deus como é maravilhoso, né, cara? Água cristalina, limpinha. É. Muito legal. Tchau. 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 Tchau.